Música Música Fala galimão, macaquão Música Olha pro senhor que ele estava falando pra desviar Música 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 . 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 Os caras são de 40 anos, não enxergam muito bem Volta, volta, volta Volta, volta, volta O Macacão o Witij Essa porra do time de Mimico está aqui para a seleção Brasileira. Esse time de Danielta é doido, mas aí bota os caras que jogam a bola. É baiano, é baiano! Olha o pau nesse 15 aí, baiano!